MÚSICA Vamos falar um pouquinho sobre a Copa do Brasil. Estou com várias perguntas que o Adriano até sabe. A primeira, Levi, para a gente falar um pouquinho sobre essa caminhada inédita do Atlético em 2014. Um dos jogos mais difíceis que realmente deixou o torcedor preocupado. Teve vários, principalmente depois das quartas de final. Mas contra o Flamengo, o vestiário, após sair atrás, tendo que virar um placar tão complicado. Qual foi aquele sentimento do vestiário? O que você falou para os jogadores ali, para que eles acreditassem em tanto, dassem o máximo e acabassem realmente fazendo 4x1 no agregado? Ricardo, veja bem. Quem esteve naquele jogo, nós viramos dois jogos, assim, né? Do Flamengo e do Corinthians, não? Isso. Foi isso? Exatamente. Nós tivemos que fazer quatro gols. Nós fizemos quatro gols. Nós viramos o jogo. Quer dizer, agora, eu fiquei... Eu estava escrevendo novamente o livro, né? E quando chegou a esse ponto, quem é no futebol, quem é no futebol, que passou por aquela situação? Bom, teve gente que passou por situação mais difícil, né? Ainda, né? Teve alguns casos até mais interessantes do que aquilo. Mas esse do Atlético foi um negócio especial, assim. Pouquíssimos clubes passaram por isso. Pouquíssimos atletas passaram por isso. Então, são momentos, assim, inesquecíveis de nossas carreiras. Agora, explicar isso, escrever, por quê? Sabe? Não existe. Não existe. Como você perde e como você ganha um jogo? Cara, é um gol contra... É uma bola que bate na trave e entra, a bola entra, bate na trave e sai. Você sabe, você não tem muita explicação, assim. Então, às vezes, eu fico pensando que há uma força externa, né? Uma força que, sei lá, carrega você para um resultado desses. Porque é inadmissível, assim, nas coisas, às vezes, quando acontece contra você ou a favor. É inacreditável. Então, agora, o que eu me lembro bem, o que eu me lembro bem, é que, cara, a gente estava, sabe, num momento positivo, assim, você está com confiança. É igual um lutador de boxe, cara. Imagina um lutador de boxe, sabe? Cara, se ele não tiver confiança nele, ele perde no primeiro round. Não é isso? Então, agora, quando você, sabe, eu me lembro, assim, que a gente estava dentro, sabe como? Dentro, pode acontecer, nós vamos conseguir, dá para conseguir. Havia, assim, uma união, assim, sabe? E o que eu achei muito engraçado também, não é engraçado, é prazeroso, né? É que a torcida abraçou, assim, entende? A torcida abraçou logo. Ela viu que havia uma possibilidade, entende? Então, foi uma vitória de todo mundo. Uma vitória do ser humano. Eu fico ao meu seu lado. Porque, como é que pôr isso? Como é que pode dar certo tudo ali? Então, houve realmente uma, sabe, uma força, uma força estranha no arco. Uma força estranha no arco. Quer dizer, houve uma força de todos, assim. É por isso que eu me divido com os torcedores, com os jogadores, principalmente, né? São duas, aquelas viradas ali foram espetaculares. Aquilo é que faz a gente amar o futebol, assim, né? E que bom que foi para o nosso lado, né? Que bom. Foi para o nosso lado. E lembrando que... E ainda mais quando acontece tão similar, né? Duas vezes. O Luciano tem uma pergunta interessante agora. Duas vezes. E a cara do Atlético, né, Levi? Um time que realmente passou por momentos sofridos. Mas a torcida é uma torcida diferente aqui no Brasil. Que sempre acredita. E toda vez, ô Levi, pode ter certeza que hoje, em 2020, ano passado, toda vez que o Atlético está em uma situação adversa, todos os torcedores se lembram. E esses resultados que você esteve à frente do Atlético fazem com que todo jogo que o Atlético sai atrás tem que fazer uma virada. seja em Copas, mata-matas ou no Campeonato Brasileiro que a gente tanto sonha hoje. Graças a Deus estamos na liderança buscando esse título. Pode ter certeza que a gente se lembra, assim, dessas viradas. E isso faz com que a torcida cante ainda mais e apoie ainda mais esse Atlético aí hoje, né? No Campeonato Brasileiro. Tchau, tchau, tchau.